Olá meus amores, tudo bom com vocês? Na receita de hoje vim compartilhar essa deliciosa macarronada de salsicha simples e fácil. Esses são os ingredientes que eu vou usar na nossa receitinha. Vocês podem usar o que vocês quiserem. E aqui eu já estou cortando a cebola em cubinhos pequenos. Prontinho, já terminei. Agora vou cortar o pimentão em cubinhos pequenos também. Essa receita não precisa de muitos ingredientes. Prontinho, terminei o pimentão também. E agora eu vou cortar, agora eu vou cortar o alho. Está em pedacinhos bem pequenininhos. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, a preferência de vocês. Pronto, já cortei aqui, já cortei e piniquei aqui o alho também. E agora eu vou, por último, vou cortar aqui o coentro. Bem pequenininhos os pedaços. Mas antes, você já deixa aí o like de vocês. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. E agora, vou cortar aqui as salsichas. Em rodelas finas. Pronto, já cortei tudinho. Olha só como fica. Agora vamos para o fogão. Aqui a panela já está fervendo a água. Vou colocar a metade do pacote de macarrão, que é 250 gramas. E vou, levemente, ir empurrando ele para dentro da panela. Olha só como ele ficou lindo. E aqui eu já estou mexendo. Agora, vou deixar ele cozinhar. Ele já cozinhou. E agora, eu vou escorrer o nosso macarrão. Aqui eu já escorri o macarrão. E agora, vamos refogar a nossa verdura. Coloquei aqui a manteiga. E agora, vou colocar aqui dois dentinhos de alho. Amassado. Vou deixar ele dourar. Já dourou. Agora, vou colocar aqui a cebola. Foi uma cebola pequena. E o pimentão. Vou misturar bem. Vou tampar. Vou deixar ele dar uma refogada. E murchada. Pronto. Já murchou. Já deu a refogadinha. Agora, vou colocar três colheres de sopa da grande de molho de tomate. E vou dar uma mexida. Agora, vou colocar o sal. O sal é a gosto, tá, meus amores? E vou deixar ele ferver. Pronto. Pronto. Agora, vou colocar aqui as salsichas cortadas em rodelas finas. Agora, vou tampar. Agora, vou colocar um copo de água. E vou deixar dar uma engrossada no nosso molho. Já engrossou o nosso molho do macarrão. Ficou muito bonito, olha só. Agora, o macarrão já escorrido e seco. Escorrido. Vou colocar aqui no nosso molho. E vou misturando. E agora, por cima, vou colocar o coentro. Esse macarrão, meus amores, fica maravilhoso. Essa macarronada. E aqui, eu estou misturando o coentro na macarronada. Prontinho, olha só. Ficou maravilhoso, hein? E aqui, eu estou tirando para colocar no prato. Olha só como ficou no prato. Que lindeza! O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye-bye!